E é isso aí pessoal, mais um dia aqui na feira da galinha caipira, de Campina Grande, Paraíba, bastante cheio aqui, bastante agitado, bastante galinha aqui hoje, hein? Vou registrar aqui pra vocês, pesquisar o preço, mostrar aqui a qualidade das aves, como sempre a gente tem feito, beleza, chefe? Se você goste desse conteúdo, se inscreva, curta, ative o sininho pra receber as notificações, e a gente vai aqui, vamos começar hoje com o seu bigode, hoje eu vou começar com o seu bigode aqui, seu bigode, como é que o senhor tá? Eu tô rico, graças a Deus, tá com saúde, é coisa boa, não deu nada, Olha o seu bigode, hoje o senhor tá com bastante aqui, ganso e pato, 320 o casal, 320, o africano, 320 africano, 320 africano, aí, eles são novos ainda, não é, seu bigode? Eles são novos ainda, são velhos, não não, aí os patos tá com, seu bigode? Os patos eu lhe faço a 25, a 25, agora os patos tão velhos, né? E aí eu faço a 15 aqui, né? A 15 aqui, esse patinho novo aqui, ó, e esse galo, seu bigode, é a quanta dos galos? Esse galo é 50 porra, 50, esse aqui é seu também? É do rapaé, é seu? É quanto esse? 120, os três? Os três, 120 os três aqui, ó, São inteiros, são capadão, né? É não, são inteirinho aqui, Primeiro, meu mesmo aqui, ó, Bom, bom, valeu seu bigode, obrigado, Um bom dia aí, boa feira, A pessoa e você, a família e todo mundo, Calou, obrigado, valeu chefe, Na hora, Tem mais por aqui, ó, tem peru aqui, pessoal, Mas os seus peru, Essas galinhas, Vou ter aqui, amigo, Nas bo... A gente isso é 100 porra, 100 porra é coisa é 1 porra de wayne aí, eh É 4 por 100 É pra vender ligeiro É pra vender ligeiro aí Valeu, meu amigo, graças a 1 por e 5 Virginia É de vocês aqui, Gefe? Bom dia tudo bem, chefe, Tá quanto peru hoje aqui? 150 lugar Agora uns peruzão, hein? Hã, 150 aqui ó... Penulozão foi um bom à primeira mesmo A gente só trouxe a perua ontem? Os galinhas já vendem. 150 os peruzão grande aqui. Os cabos só estão tudo noitenta. Você está botando noitinha? Você é da onde? Aroeiras. Valeu amigo, obrigado. Fui lá filmar a feira. Um rebanho de pato aqui. É de vocês aqui os patinhos? É de pato? É para vender a quanto? 15? 15? Rebanho de pato boa aqui. É macho e fêmea aqui é? Macho e fêmea. Tem rebanho de pato bonito aqui. 15 reais ele está vendendo. 15 conto é um boinho de pato aqui. Primeiro mesmo. Valeu, obrigado. Olha os galões aí. Uns guinezinhos aqui. Fala quanto é esse galão chefe? 50 milhão. Foi? 50 milhão. 50 reais aí. 30 quilos de pato. Galão é grande hein. Galão mesmo aí. E esse guinezinho novo sai a quanto? Um pelou até a 15. 15 reais de guinezinho novo aí. É o mesmo. Vamos ver alguém. Essa é caipirão chefe? Caipirão? É da Embrapa. É da Embrapa né. Dá a conta aí amigo. A 20. É a conta da Embrapa. Aquela 51 que eu falo é? A 51 né. 51 aí da Embrapa. Valeu amigo, obrigado. Ei guerreirão. Belezinha? Como é que tá os galos aí hoje? O preço? A 30. A 30? Vai pôr esse galão aí ó. Tem uma galinha aqui ou tem uma galinha? Tem uma galinha 30 também. 30 também. É um mói aqui um pelo outro aí. A 30. A 30 tem um pelo outro aí. O galão. Ainda tem choro. Ainda tem choro ainda. Beleira. Valeu amigo, obrigado. Bora Raminho. Bora. Tá aí triste por quê? Tá não? Ah tá. Isso aqui tá Raminho triste aí ó. Tá lá aí. A conta tem aí. Qual é a conta dos galos? É o Guiné aqui do giganto. Guiné do giganto aqui. Vem aí? Guiné do giganto. Olha aqui. Vamos ver o preço desse aqui logo. Quanto é que tá o ganso aqui? O ganso aí tá 50. 50. E os Guinézinhos? Guiné é a 20. A 20. E os galos? Fala 35. 35. Aí tem um giganto aí. O Guiné é o giganto aqui. É do giganto, tá? Dois quito, dois e meio. É a conta aí. É 50 real. 50 contra. Agora é do grandão mesmo né Raminho? É do giganto. Tem um tamanho de leve. É grandão mesmo. A linha é gorda né Raminho? Tem de um mirim e tem do giganto. 50 contra o giganto? É. O giganto é 50 real. 50 reais. É o Guiné do giganto. E esse patão Raminho? O pato é 30 contra. 50 contra o pato aí ó. Esse é o Raminho da galinha. Manda alô lá pra Aito. A Ituboi. A Ituboi. A Ituboi. E Pelé e Neguinho que corta a flor. Na hora. Ficou lá em Itabaiana, Carietá. Domingo se Deus quiser eu vou lá se der certo. Barraca do 3, barraca 1, barraca 2. Cadê Batista? Tem gente a companhia de gato. Qualquer compagada agora né? É empresário. Valeu Raminho. Valeu. Qualquer coisa se der certo domingo eu vou lá em Itabaiana. Vai lá que é bem recebido. Vai tomar um café. Na hora. Esse peruzão é teu? Peruzão? É não. É de Batista. Ah é de Batista. Ele tá vendendo por quanto? 120. 150. Peruzão também ó. Está dele. Saiu foi? Foi ali com o palgado ali. Ah foi com o palgado. Valeu. Como sempre aqui temos nosso amigo show aqui pessoal. A barraquinha dele aqui ó. Vendendo. Hoje tá bonito hein. Enfeitado. Tá enfeitado hoje aqui ó. Barraquinha do nosso amigo show aqui ó. Olha. Isso é boa. Belezinha show. Um abraço aí para o chinanã. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer dia eu chego lá hein. Vestirão. É. Qualquer dia eu vou lá. Valeu. Olha que desgança bonito aqui pessoal. Que maravilha. Que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vai. 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 Parece que tem esses gatinha aqui. E, pessoal. Que por tanto aqui? Não tem energia que tem aqui ó. Diferentes aqui ó. Uns patinhos. Uns patinhos, uns patinhos diferenciados. Esses brancos atacando Relâmpago. Aí pessoal. Mas eu digo o grandão, Mar, o grandão. É o grandão, né? O outro é pato. Esse aqui é pato. É pato. Falou o preço dele, mas não ouviu, não. O barulho dele gritando. A galinha tem aqui hoje. Esse aqui é bacana, viu? Roger, onde o senhor está? Está bem, né? E o preço aqui hoje? R$35,00. 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 R$35,00, é? São R$35,00. 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 Está separando aí as galinhas. R$35,00, é? R$35,00, é? R$50,00 os dois? R$50,00. Esse galo é seu? Quanto é o galo? R$40,00. R$40,00 o galão dele aí. E como sempre, a gente dá uma passadinha aqui em Seudel, né, pessoal? Seudel da galinha aqui, ó. Seudel tem matriz. Dá quanta matriz hoje? R$40,00. Nós matrizando aí a R$40,00. Seudel hoje trouxe uns galos bonitos aqui, hein? Ô, Seudel, os galões bonitos aí, Seudel? Os galões bonitos, é? Esse é de qual, Seudel? Esse é daqui da Embrata? É, é da Embrata. Um galão bonito aí, hein, pô? Então, quanto é um galo desse, Seudel? Os galos desse são R$40,00. R$40,00, né? Esse é R$51,00, Seudel? R$35,00, seudel, fala. R$35,00. R$35,00 as galinhas. R$45,00. R$40,00 os dois, e a R$30,00 de lá, né, Seudel? R$35,00, tem R$30,00 aqui, ó. R$40,00 aqui, ó, as galinhas que se deram. Primeiro mesmo. Seudel tem que trair bastante galinhas aqui, ó. Seudel da galinha, né? Sempre deixo o telefone dele, desentrar em contato, encomendar aí, pavão, guiné, galinha. Seudel tem também aí, ganso. Deixa eu entrar em contato com ele aí, pelo telefone aí, deixa aqui, ó. Aqui tem bastante, né, Seudel? Piru. Ah, tá. Tá quanto espiru, Seudel? Os piru é R$120,00. R$120,00, né? Pato é R$15,00. R$15,00 os patas aqui, ó. R$50,00, hein? O bugão. Esse aqui é o quê? Pato é gancho, gancho, gancho. Gancho, R$50,00. Aí galinha tem aqui a R$30,00. A R$30,00 é galinha caipira. Tem aqui o pavão, a R$250,00. Olha, pavãozão bonito aqui, rapaz. Tá quanto aí, Seudel? R$30,00. R$50,00 a pareia. Agora esse é bem adulto, né, Seudel? É. É R$50,00 a pareia. R$50,00 a pareia. Aí é meu também, pão só desse agora. Pão em branco. R$25,00. R$25,00. E esse é um dos galões, Seudel? Os galões 50 quantos é meu também. 50 quantos aqui. 50, é tamanho do trem. É, esse é grande. 50 quantos aqui, ó. 50 quantos. Seudel, obrigado, mu. Valeu. Deixa seu telefone aqui, qualquer coisa, né? É, telefone já tem aí, né? Já tem, já tem. Já ponte aqui, hum? Pode meter em branco aí. Falou. Na hora. Valeu, Seudel. Obrigado. Seudel tem esse causalzão aqui, pessoal. Casal de pavão aqui do Seudel aqui, ó. Olha que casal, né? Casal bonito aqui, ó. Ele assim tá quanto? 500? 500, pessoal. É, os pavãozão aqui do Seudel. Tava preso ali, mas ele tirou e botou aqui. Ficou bem bonito aqui agora. E essa é a feira da galinha caipira, pessoal. Aproveitando aqui, mandar um alô aqui pros nossos patrocinadores. André da ADP, coxo pra pecuária. Toda quarta-feira aqui na feira do Gado Campina Grande. Levando os coxos pra pecuária, coxo pra ração, com água pra sal, tomou de leite, coxo pra capim, suína. André vem aqui no Mercado Livre, entrega toda a Paraíba. Temos também nosso amigo Daniel Silato Pocinho. Tem venda permanente de palma, silagem de meia e bagaça de cana. Chama no zap de Daniel, se encomenda. Dependendo da quantidade da distância, Daniel entrega. E temos o São Rosange do BRS Capim Açú. Toda quarta-feira o São Rosange tá aqui na feira do Gado Campina Grande. Vendendo as mudas do Capim BRS Capim Açú e do BRS Curumim. Só encomendar, tirar aqui na feira do Gado Campina Grande, Paraíba.